O Flamengo acabou de ganhar do Bahia por 1 a 0 na fonte nova E Rogério Senna mantém o 100% contra o Flamengo Isso como técnico 13 jogos que ele enfrentou o Flamengo como técnico e 13 derrotas Apesar do Tite ter feito de tudo para poder empatar esse jogo O Flamengo ganhou O outro que também estava doido para estragar a vitória do Flamengo era o Cláudio Deixou de marcar dois pênaltis em cima do Gerson no primeiro tempo E um no Dela Cruz Além de não deixar de dar faltas claras a favor do Flamengo Está com dois critérios O mesmo lance para o Bahia falta, para o Flamengo não é E deixou de aplicar cartões ali que ao meu ver eram claros E o único cartão, salvo engano, que ele aplicou no jogo foi no Everton Araújo Muito fácil aplicar o cartão no garoto Mas jogador do Bahia, jogador do Bahia que mexia no cartão Nada Bem, o Flamengo jogou para o gasto para ganhar por 1x0 Sai na frente nesse confronto das quartas de final da Copa do Brasil E decide no dia 12, após a data FIFA Vamos ver se a gente vai ter jogadores para poder escalar A preocupação já agora no final de semana contra o Corinthians E vamos ver se com esse descanso a gente consegue recuperar os jogadores Para estar com um time melhor para esse confronto contra o Bahia Lembrando que os reforços que vieram nessa janela Apenas o Michael foi regularizado e pode jogar a Copa do Brasil Vou convidar vocês que venham aqui amanhã no canal Às 13 horas Onde eu vou fazer a resenha com o Bahia Que é o pós-jogo Desse jogo que acabou de acontecer E vou ficando por aqui Saudações, jubo-negras e Beijo do Gordo Fã 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 Obrigado.